No bairro onde eu morava O Zé de Cima gostavam dessa mulher Os dois eram parecidos na cabeça até os pés O que o Zé de Baixo foi fazer com o Isabel Encontrou o Zé de Cima e já formaram o outro pé Rolaram pela calçada, teve suco e pontapé Quando a polícia acordou, ela só falava assim Tira o Zé de Baixo de Cima do Zé Tira o Zé de Cima, De Baixo do Zé Tira o Zé de Baixo de Cima do Zé Tira o Zé de Cima, De Baixo do Zé Foi da delegacia que a coisa esquentou Perguntaram pra Isabel, todos dois é seu amor Ela pensou um pouquinho para depois responder O melhor seu delegado é nos tapas e sorvete O Zé de Baixo do Zé de Cima se agarraram outra vez Foi em cima, alto e baixo, tava só um dois por três Os dois brigavam tanto, não paravam mais em pé A Isabel ficou com o reino de ficar sem nenhum Zé Tira o Zé de Baixo de Cima do Zé A Isabel ficou com o reino de ficar sem nenhum Zé de Baixo de Cima do Zé Obrigado.